Olá você amante dos xadéis, vamos dividir a vista, dividir a tela aqui com esse tabuleiro aqui a gente vai junto agora fazer a introdução aqui da defesa índia do rei, a defesa índia do rei um a 10 mais agressiva e ao mesmo tempo posicional as defesas que podemos utilizar contra a d4 historicamente esta defesa possui inúmeras partidas fantásticas né sem falar que jogadores que são referência nessa defesa sendo eles Gari Kasparov, Ficha, Tigran e companhia vejamos aqui nesta análise aqui acompanhada com você e no outro lado aí os planos típicos desta defesa e aqui a gente vê o d4, cavalo f6, c4, g6, cavalo c3, g7, e4, d6, d6 aqui é bom nesta posição as pretas nesse momento elas vão prosseguir com o rock e buscar jogar e5 contra atacando o centro e tentar manobrar as peças para a ala do rei pensando em um ataque essa aqui é a posição da índia do rei e aqui a gente vai para a defesa índia do rei a variante ortodoxa e aqui a gente vem para o começo para fazer essa posição aí que ele estava nesse instante para a gente ver os lances por sequência né aqui a gente vê d4, cavalo f6, c4, g6, cavalo c3, bispo g7, e4, d6, cavalo f3, rock, bispo aqui, e2, a variante ortodoxa, esse bispo aqui caracteriza e aqui a gente vê e5 a espreita luta pelo centro e aguarda informações do jogo das brancas né vamos para o lado do roque aparentemente as brancas ganhando um tempo aí a gente vai na sequência aqui com o rock teria outras variantes mas bora nessa sequência aqui as brancas vão tentar atacar na ala da dama mandando seus peões com o intuito de criar debilidades né e invadir a posição com suas peças e as pretas vão atacar na ala do rei com o manejo de o manejo de criar um ataque de mate no rei branco aí se possível né cavalo h5 as preta segue a ideia de jogar esse peãozinho aqui que a gente tá vendo f5 pressionando a base de peões das brancas e mandando os peões para cima do rock inimigo né quebrar o rock inimigo lá em cima o f5 é só possível em posições como um centro fechado né também tem que estar bem ligado para ver se a possibilidade de fazer esse f5 se é que o centro estiver fechado para não deixar o rei exposto né porque f5 em determinado momento se você jogar ele em determinada posição se o centro estiver em contato direto né se as peças tiver em contato em f5 da casa f5 isso vai tornar um erro meio grave mas como você tá ligado aí não vai deixar ocorrer isso né torre é um e aqui lançado f5 f5 aqui para pressionando né a base de peões das brancas podendo avançar e em algum momento mais oportuno se os peões da ala do rei vão para o outro lado lá tentar fazer uma avalanche aí para ver se quebra o rock das brancas e aqui a gente vê que o cavalo g5 já abre a diagonal ali para o cavalo ser atacado aí pelo bispo você vê essa seta aí e aí quebraria até o rock né as ideias da das pretas esse beijo para capturar esse cavalo aí no momento e nisso as pretas precisa tirar esse cavalo daí nesse caso aí jogo o cavalo para cá f6 f3 das brancas rei h8 esse rei aqui h8 as pretas precisam agrupar suas peças antes de iniciar o seu ataque portanto é necessário analisar inúmeras partidas de modelo para para conhecer mais a fundo da posição aqui a gente pede para você fazer no tabuleiro físico de novo aí você não colar aí mesmo jogar bastante para você memorizar essa posição essa defesa e você acostumar-se a jogar com ela né você tem que se preparar para jogar determinada posição determinada defesa é determinada abertura né porque é o ataque também e a forma ideal de desenvolver as peças aqui o campo mais à frente exige um estudo mais profundado com partidas de modelo né como foi dito aqui aqui é só para você ter uma ideia uma introdução da defesa aqui no dia do rio no mais a gente pede aí que você é joga aí com seu amigo seu colega e pratique né treine essa defesa ainda do rio vamos aqui uma partida uma partida aqui uma variante de fianchetto que a gente vê aqui só para ter a ideia de uma partida modelo você pode construir a sua partida de modelo jogando aí você que joga online você que participa dos torneios o importante é que você tenha em mente aqueles aqueles aquela introdução da da defesa porque depois daquela introdução a partida é com você a criação da partida é sua aqui já foi criada e isso aqui a gente viu um bom lance aqui porque o rei tá defendendo essa torre aqui né e o bispo pode vir para cá vai desviar a defesa e desvia a defesa aqui e aqui a gente vê que a captura e aqui as pretas ficam superior né material aqui e hoje né e agora é só não tem nem mais o que fazer por parte das das brancas e brancas tão perdidas poderia ter um momento aqui e capturar esse bispo não tem nem mais assim nem o que fazer agora e fazer aqui é colheita no milharal agora mas preta fase tá difícil para esse disco ok em e aí e aí e aí o brownias flow e parte disso aqui hi e aí a e aí 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 influenced a e aí e aí e aí de aí e aí e aí Só por ilustração Não mais, peço que você se inscreva aí, se possível aí, participe, faça o nosso canal crescer e aquele forte abraço, xadrez caminense, valeu, vou finalizar aqui